Fala galera, tudo certinho? Aqui quem fala é Tibi E hoje eu vim trazer pra vocês uma pecinha que pra mim é extremamente importante E eu só vim trazer porque nem todas funcionam Que é essa daqui, ó, vocês estão vendo aqui no detalhe Vou trazer aqui pra cima pra vocês Cadê? Ela é da marca ItBlue Que é uma white label, ou seja, é meio genérica Mas vale a pena confiar na ItBlue porque eu já comprei algumas pecinhas dessas genéricas E não funcionaram e vou explicar agora o que é essa pecinha, né? Ela simplesmente conectou OTG Lighting Ou seja, pra você conectar qualquer dispositivo USB no seu iPhone Pra USB-C é muito fácil de achar Quase qualquer um que você compre vai funcionar Mas infelizmente pra iPhone não é assim Eu já comprei uns 3, 4 modelos e não funcionaram Então esse modelo aqui, vou colocar aí a capa pra vocês darem uma olhadinha Esse modelo foi um modelo que funcionou Eu tô no iOS 16 Na própria caixa diz que ele só suporta até o iOS 13 Ou é 12, mas eu tô no 16 e tá funcionando Tanto no iPhone XR quanto no iPhone 11 Que foram os que eu testei E eu vou mostrar aqui pra vocês que funciona de verdade Vou mostrar tanto no pendrive Quanto no mouse sem fio E ainda vou mostrar como é que faz pra configurar no mouse Caso você queira utilizar aí pra aumentar a sua produtividade, beleza? Então vamos lá A primeira parte não tem muito mistério É só pegar e conectar Então a gente vai direto pro celular Pra vocês verem como é que funciona por dentro Pronto, eu vim aqui em arquivos E agora eu vou conectar o pendrive Pra ver se ele vai funcionar Se ele vai aparecer alguma coisa aqui pra vocês Espera um pouquinho Dá um tempinho pra ele carregar E pronto Já tenho acesso aqui a USB Com todas as pastas Com tudo que eu precisar Nesse caso aqui é um Windows Algum Windows aí, Windows 10 Eu acho mais ou menos Que ele tá conectado aqui Mas ele tá aqui E é só eu tirar que ele remove O segundo teste é o mouse sem fio Teoricamente ele já deveria estar funcionando Mas eu tenho que ativar aqui Pra vocês darem uma olhadinha Pra vocês conseguirem enxergar ele aqui Então vamos lá no passo a passo A gente vai vir em ajuste Acessibilidade Toque E vai ativar o Assistive Touch Pronto, ele vai aparecer aqui E aí vocês podem conferir em tempo real O mouse mexendo E aqui tudo direitinho Como manda o figurino E essas são duas coisas Das dezenas que vocês conseguem fazer Porque por exemplo Eu tenho um gravador E quando eu encaixo aí Ele consegue transformar o meu gravador Em uma interface de áudio Eu consigo conectar até dois microfones E utilizar direto do iPhone São inúmeras possibilidades que você tem Basta você ser criativo Mas lembrando Deem uma olhadinha nessa marca Se vocês conhecerem outra Coloca aí nos comentários também Que eu vou querer saber Eu paguei aqui na minha cidade Comprei em uma loja física Por aproximadamente R$25 Se tiver algum link da Shopee Que eu acho que seja confiável Eu vou colocar Porque como eu falei no início do vídeo Eu comprei alguns Na Shopee inclusive E não funcionaram Então só vou colocar o link Se eu realmente achar um Que seja confiável Mas você já pode aí Pensar nessa marca A Etiblu Como uma marca boa Se você tiver um iPhone Pelo menos até o 16.0.2 E está funcionando normalmente E se você gostou do vídeo Já sabe né Curte Compartilha com as pessoas Que você conhece Que tem iPhone aí Para poder saber O que é que pode fazer com ele Ou até se tiver Android Porque se você tiver um OTG Android Você pode usar do mesmo jeito Claro Comprando um OTG Android Que é geralmente USB-C Ou aquele USB-V3 Se não me engano Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo E falou E falou